Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente! Deus nesta nação, Deus na frente! Glória a Deus! Queremos cumprimentar a todos que estão nos assistindo, todos que estão nos escutando com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje então o programa da superintendência da nossa juventude, Ministério Restauração, que é a sede no qual fica sitiada aqui, localizada na Avenida Farrapos, número 312, em Porto Alegre. Glórias a Deus, estamos aqui hoje, área de Cachoeirinha. Estamos aqui para trazer algo que o Senhor colocou em nosso coração para dividir com você que está nos assistindo. Estou aqui com a irmã Tayane. Paz, Senhor, irmã Tayane. Paz, Senhor, irmã linda. Paz, Senhor, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Amém. Glórias a Deus, irmã Tayane, também. Tem uma palavra de Deus. Aqui nós vamos... Nosso tema hoje vai ser sobre perdão. Logo mais vamos estar abordando esse tema tão importante. Estamos aqui também com a irmã Cálita. Paz, Senhor, irmã Cálita. Paz, Senhor, irmã Lina. Paz, Senhor, a todos que estão nos assistindo. Amém. Glórias a Deus, a irmã Cálita veio louvar o nome do Senhor aqui juntamente conosco. E também foi trazer algo também da parte de Deus, também vai interagir conosco, né, irmã Cálita. Glórias a Deus. Eu convido a todos hoje que estão nos assistindo, as irmãs que estão aqui. E nós estamos iniciando esse programa com uma oração. Glórias a Deus. Entregando o decorrer deste programa nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha nos dirigir, nos instruir a falar somente o que agrada, somente o que é do Seu querer, da Sua vontade. Então, vamos iniciar fazendo uma oração. Não, porque a irmã Tayhane, opa. A Tayhane nos leve a Deus em oração. Aleluia, neste momento. Amém. Fechamos nossos olhos e então oramos a Deus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos, Senhor, neste momento. Pai, te agradecendo, Deus. Senhor, por mais uma oportunidade, ó Pai querido, Pai amado, de estar aqui, Senhor, para falar do Teu amor, para falar da Tua Palavra, Senhor. Que nós viemos te engrandecer, Senhor, o Teu Santo Nome, neste dia, ó Pai querido, Pai amado. Te agradecendo pela sua oportunidade, Senhor. Que este programa não venha a ser apenas mais um programa, não, Senhor, mas que nós viemos, ó Pai, falar do Teu amor, Senhor. E que aquilo que nós, Senhor, conversarmos, Senhor, aqui hoje, Senhor, venha acrescentar na vida do que está assistindo, Senhor. E nas nossas vidas, Senhor, que nós não viemos apenas escutar, mas que nós viemos aprender e praticar tudo aquilo, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, está ensinando a Deus. Toma conta deste programa, Pai querido, Pai amado, que a Tua vontade venha a ser feita, Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Toma conta, Senhor, do decorrer, Senhor, desta programação, ó Deus. Que a Tua vontade seja feita, ó Deus. Que o Senhor venha a alcançar, ó Pai, a cada alma que está, Senhor, assistindo, ouvindo, Senhor. Seja lá onde estiver, ó Pai. Seja indo para algum lugar ou voltando, seja no seu lar, Pai. Mas que aquela alma, Senhor, que está sedenta da Tua Palavra, aquela alma que está suplicando, Senhor, o Teu amor, venha a ser alcançada pelo Teu poder santo, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Toma conta deste programa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Gratos ao Senhor pela sua oportunidade de estarmos aqui, por estarmos falando desse tema. O Senhor colocou no nosso coração. Já passei para a irmã até me atrapalhando chamando ela de... Eu costumo só chamar de Thay, a irmã Thayane. Glória a Deus. E dividi com ela e com a irmã Cálita também. Então, vamos estar falando. Você que tem o seu exemplar da Bíblia, pode ir abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 em diante. Esse vai ser o nosso versículo, vamos dizer assim, nosso tema. Enquanto isso, a irmã Cálita prepara um louvor. Aleluia. Logo mais vamos estar fazendo a leitura da Palavra do Senhor. E vamos estar debatendo neste tema. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. Glória a Deus, aleluia Aleluia, Senhor Más de ti Aleluia Más de ti Aleluia Menos de mim Menos de mim Menos de mim Menos de mim Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Aleluia Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Que o Senhor cresça E nós venhamos diminuir Aleluia Glória a Deus Que nós venhamos desaparecer E o Senhor aparecer Glória a Deus E isso também envolve O perdão Glória a Deus Quando aprendemos A perdoar A receber o perdão Também a perdoar O Senhor cresce E nós desaparecemos Evangelho de Mateus Capítulo 23 Até o versículo 25 Portanto Se trouxeres A tua oferta Ao altar E ali te lembrares Que teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Deixe ali Diante do altar A tua oferta E segue Teu caminho Primeiro Reconcilia-te Com teu irmão Então vem E oferece A tua oferta Entre em acordo Rapidamente Com teu adversário Enquanto tu estás No caminho com ele Para que não aconteça Que o teu adversário Te entregue ao juiz E o juiz Te entregue ao oficial E tu sejas lançado Na prisão Glória a Deus Aqui é algo bem claro Que o Senhor fala conosco Sobre o perdão Aqui não fala Se nós temos algo Contra o irmão Nós devemos ir lá E não deixarmos A nossa oferta Ao altar Aqui fala Se teu irmão Tem algo contigo Aleluia Isso é mais profundo Do que Eu pensei A primeira palavra Falou comigo Para depois eu transmitir Porque Não é assim Como eu vou dizer Tão prático Tão humanamente Vendo Mas se teu irmão Tem alguma coisa Contigo Às vezes Tu não fez algo Ou Não está entendendo A situação Mas nós devemos Ser sensíveis A voz do Espírito Santo Irmos lá E pedirmos o perdão Mesmo sendo Né? Irmã Thayna Geralmente 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 Às vezes Nem intencional Às vezes Algo que a gente Fez naturalmente E o nosso irmão Ele entenda Ele entende Errado E a gente tem que ir lá Tomar atitude Como obediente À palavra de Deus Ter mente À palavra de Deus E pedir perdão Para o nosso irmão A gente não deve Deixar o orgulho Se adornar Da nossa carne E sim A gente tem que Como a irmã falou A gente tem que ser sensível À voz do Espírito Santo Porque Ele está sempre Falando conosco Verdade Glórias a Deus Por isso que o Senhor Tem a misericórdia De nós todos os dias Eu estava olhando aqui Hoje à tarde Peguei A palavra Lhe fui estudando Sobre a cruz Que é a vertical Ficou um exemplo De nós Nós com Deus Pedindo perdão Mas sem mãe Tem a parte horizontal Que é o perdão Entre os homens O perdão Que recebemos de Deus Deve ser praticado Entre os homens Glórias a Deus E o ser humano Ele não gosta De ser injustiçado E tudo aquilo ali Que vai indo Contra a nossa natureza Contra a nossa carne Contra o nosso eu Que nós perdemos ali A razão Aquilo ali é algo Que vai criando Uma raiz Vai criando algo ali Que não é do agrado Do Senhor E Satanás Não dorme E as coisas Às vezes São humanamente Corretas Aos nossos olhos Eu estava certo Eu estava correto Eu fiz pensando Em fazer o bem Mas quem sabe Chateou ali Ofendeu Feriu Ao teu próximo Ao teu irmão E a palavra nos fala Que tem que haver o perdão Glórias a Deus Glórias a Deus Pode falar Essa parte Que a irmã falou Eu Sobre nós Os seres humanos Eles acreditam Que Às vezes Algo que aconteceu Na nossa mente É muito grave E que às vezes Parece que é impossível De receber o perdão Tanto é que Eu estava conversando Uma vez Com um parente próximo Meu E ele Começou a perguntar Para mim Como é possível Deus nos perdoar Deus perdoar O pecador E E eu falei Para Eu falei Para o meu primo No caso Que ele é Quem estava conversando E eu falei Para ele Que o nosso O nosso pensamento Não é esse pensamento De Deus E E que Deus Ele está acima Da gente E Deus sabe Deus conhece Nossa justiça Deus também É um Deus de amor E ele entendeu Deus foi justo Porque assim como Ele pediu perdão Assim como Eu peco Quando eu erro Eu me arrependo E peço perdão a Deus E Deus como Ele viu Que eu me arrependi Ele foi justo Ele não Ele me acolhe Deus não ficou ali Não, mas tu fez isso Isso, isso Não é digno de perdão Deus ele tem o amor A acusadora é Satanás Deus ele tem o amor E nos perdoa Bem assim A gente erra A gente fica matutando Satanás não dorme Fica ali O serviço dele é acusar Fica acusando Aquele erro Aquela situação E nós já estamos Livre daquela culpa Recebemos o perdão Mas às vezes Não usufruímos O perdão do Senhor E com aquela culpa Aquele sentimento de culpa Se nós não formos sensíveis A voz do Espírito Santo Nós ficamos apenas Com o remorso E não o arrependimento Sim Que o remorso Que o remorso faz a gente Pecar de novo Mas sempre sabendo Ciente Que tu está fazendo errado Que estamos fazendo errado Mas o arrependimento Sim O arrependimento Quando a gente vê aquilo ali Se derrama aos pés do Senhor Algo a mais Sim Muitas vezes a gente fica Com o pensamento Quando a gente se arrepende A gente fica pensando Será que Deus nos arrependia? Será que Deus Ele realmente nos perdoou? A gente fica ali Naquela luta No nosso pensamento Será que Deus Será que Deus mesmo Me perdoou? Será? Mas eu fiz isso Nossa, isso é tão grave Isso é tão ruim É impossível de Deus me perdoar A gente acaba esquecendo Que Deus Ele é o nosso Pai Ele é o nosso abrigo Ele é o nosso refúgio Para nos momentos Que a gente está triste Que a gente não tem saída Deus Ele é o nosso abrigo Deus é o nosso refúgio Como diz a palavra de Deus E nós limitamos O amor de Deus Será que o Senhor Perdoou isso que eu fiz? Será que o Senhor Fez? Vai ter uma solução Para mim E se nós estamos Arraigados na presença Do Senhor Ali Satanás Ganhando espaço E ficamos assim Esse dia eu estava conversando A gente conversa bastante Com os jovens ali Sabe? Os jovens da rádio E daí É uma moça dizendo Que engraçado Eu fiquei ofendida Eu tenho que pedir perdão Mas quem fez Eu me embrabecer Não precisa Pedir perdão E é uma coisa Logicamente vista Que a gente recebe Bastante queixa Dos jovens Quem fez eu pecar Não me pediu perdão E é assim Porque quando Nós viramos morada Do Espírito Santo Sendo morada Permanente do Senhor Nós devemos pensar Como Como Jesus reagiria Diante dessa situação O que o Senhor Jesus faria Se a gente é morada Em templo do Espírito Santo Senhor O perdão É uma virtude Que a gente tem Que carregar conosco Porque a razão É inimiga Do perdão E a razão Humanamente correta Que a gente olha É algo assim Que tu percebe Que vai afastando O sobrenatural De Deus Da nossa vida Porque quando Tu vai vendo Eu estou correta Eu estou certa E esses tempos atrás O Senhor falou Fortemente comigo Através de um sonho E me deu uma palavra Sobre as Dez Virgens E aquilo ficou marcado No meu coração Eu adormeci Durante o dia Depois do almoço E o Senhor Me levou Para fora da Terra Eu vi o planeta Terra E disse assim Para mim Alguém me dizia Minha filha Tu sabia Que a razão Ela é do diabo E é estranho Eu vi isso A razão É do diabo E eu fiquei pensando Nisso Eu vi lares De pessoas Lares de pessoas Crentes Pessoas Cristãs E vi as Como se fossem Nuvens Assim Jogadas Aquelas setas Ali E faziam as pessoas Discutir No meio dos lares E eram razões lógicas Tipo assim Tu esqueceu Tal data Por que tu não lembrou Dessa data Era importante Para mim Outros assim Um quebrou lá Tal coisa Eu via isso Várias cenas Ao mesmo tempo Não consegui Era como se Nosso Deus é poderoso Porque ele é atemporal Ele limita Ele é dono do tempo Então nesse sonho Passei em vários lugares Ao mesmo tempo E Nisso Eu vi uma situação Na igreja E na igreja Tava uma irmã E uma outra Dizia assim Eu não vou pedir perdão Para ela Não vou Ela não me colocou Na escala E eu não vou pedir perdão E agora Essa outra irmã Me colocou E eu vou lá Cumprir minha escala Porque quem errou Comigo foi ela E eu não vou E chegou uma terceira irmã Nessa conversa E essa terceira irmã Dizia assim Bem que tu faz Tu não vai lá E não pede perdão Mesmo Porque ela está Fazendo muito errado Contigo E nisso Aquela O Espírito Santo Falava comigo Tu viu que a razão Estava ali Naquele meio Porque até mesmo As pessoas Isso primeiro Falou comigo Meus irmãos Falou comigo Porque a razão Ali do meio Nos estava deixando Cegos ali E não estávamos Sendo sensíveis A voz do Espírito Santo Porque se nós Fôssemos sensíveis A voz do Espírito Santo E dizer Poxa Não Tira Aqui a palavra Está sendo bem clara Antes de levar A tua oferta Ao altar Conserta com o teu irmão E ali O Senhor me deu Uma mensagem Que eu me alegrei muito Quando o Senhor Falou comigo Sobre as dez virgens Que é como a igreja De hoje Eram dez Eu fui estudar O que eram as dez virgens Eram tipo Convidadas De damas de honra Para um casamento E todas elas Eram iguais Eram moças decentes De família Como nós igreja Como nós juventude E restauração Eu ainda não sou Tão jovem Já passei dos trintas Mas estou aí Trabalhando a juventude E olhando assim São todos bem vestidos Glórias a Deus Uma aparência De pessoas de Deus Pessoas que servem a Deus Assim como aquelas dez moças Mas cinco delas tinham O óleo E cinco não tinham E a Bíblia fala Que todas dormiram Então todas estavam Numa situação Todas estavam Nesta situação Assim de Como eu vou dizer Assim Que nem nós Estamos aqui Todas estavam Mas por que Cinco delas Se precaveram Daí foi Quando o Senhor Me revelou Que cinco Tinham a presença Do Espírito Santo Cinco entenderam A vontade do Senhor Aleluia E aquilo foi mexendo Comigo Foi neste mesmo sonho Sobre a razão E ali eu fui mexendo Fui estudando O Senhor Tenha misericórdia Em nossas vidas Porque no nosso dia a dia A gente encontra Muitas vezes Situações Que a gente erra Ou que a gente Recebe algo Que a gente não se agradou E ali a gente tem Que liberar o perdão Mas a gente tem que Pedir perdão também Então é E assim o Senhor Vai trabalhando Nossa vida E de todo o coração Perdoar Que muitas das vezes Eu falo Por experiência própria Agora graças a Deus Eu mudei Antes eu Quando eu cometi Algo que eu sabia Que eu estava errada Eu tinha que perdoar Mas muitas das vezes Eu ficava Com o meu pensamento Porque eu sei Que Deus manda a gente Perdoar A gente tem que perdoar Mas eu ficava Com aquilo no meu coração Mas será que eu tenho Que perdoar Eu sei que eu tenho Que perdoar Mas eu não consigo perdoar E aquilo Entra aquela batalha espiritual De que a gente sabe O que tem que fazer Porém Às vezes não é De todo o nosso coração E aí entra O arrependimento A gente tem que realmente Se arrepender Porque se a gente chegar ali E pedir Um exemplo Peço perdão Irmã Lini Mas se não for De todo o coração Se eu tiver Falando simplesmente Do boca pra fora Aquilo dali Não vai valer de nada Por isso que gera Por isso que gera Por isso que a gente Por isso que a gente tem que De todo o nosso coração Nos arrepender E pedir o perdão Porque se a gente ficar Muitas das vezes A gente fica acumulando Várias situações No nosso coração Por isso que muitas das vezes Algumas pessoas Estão amargas E ficam corroídas Por dentro E acabam acumulando E acaba saindo Muitas das vezes Se desviando Saindo da comunhão Com nossos irmãos Porque fica aguardando aquilo Ela não joga a cruz Ela não joga os pés da cruz Pedindo para Deus Ajuda Ou simplesmente Ajuda pro líder Ou pro pastor Fica aguardando Pra aquilo A gente não gera O arrependimento E o perdão Pro nosso irmão A palavra de Deus Mesmo diz Que a gente deve ter Comunhão com o nosso irmão Sem comunhão Se a gente não ter amor É como Sem Sem fé Não é sem fé É sem fé É impossível de agradar a Deus Isso Sem fé É impossível de agradar a Deus E sem fé É impossível A gente tem que ter fé Que a gente consegue perdoar É tipo uma escala A gente tem que ter a fé primeiro A fé que a gente vai conseguir Gerar o arrependimento E o perdão E realmente De todo o nosso coração Perdoar o nosso irmão E pedir perdão Que a gente vai conseguir Alcançar a nossa salvação Amém Porque muitas das vezes A gente pensa Ah, porque Eu tenho um cargo na igreja Porque eu faço isso Porque eu prego Porque eu oro Eu sou salva Mas não é isso Se a gente não ter o amor Que Jesus teve pela gente A gente não vai herdar O reino do céu Se a gente não perdoar O nosso irmão Por mais que A gente não fez nada Se a gente não perdoar O nosso irmão A gente não vai alcançar O reino dos céus Isso foi algo Que entrou muito No meu coração Quando o líder da sede Falou Que não é porque Deus nos usa Que a gente é salvo É Isso foi algo Isso foi algo que Me deixou muito impactada Não é porque a gente Tem um cargo Que a gente é salvo Muitas das vezes Eu confesso Agora glória Para a honra E glória Do Senhor Jesus Eu estou Eu mudei Porque antes Eu ficava Eu ficava naquilo Ai Eu tinha um cargo Na igreja Eu fazia Eu ajudava E eu era usada Pela misericórdia de Deus Eu tinha na minha cabeça Que eu era salva Eu ficava com aquilo Ai Se eu estava Estou tranquila Tranquila Nada para contar Se eu voltar Estou imune Estou imune Estou indo Mas Depois daquilo Eu comecei muito Eu comecei a repensar Sabe Das minhas atitudes E comecei a repensar Na minha salvação E a partir daquele momento Que eu comecei a repensar Eu Mudou muito Muito Muitas coisas Ainda mais sobre O perdão Eu era antes Uma pessoa muito amargurada E Eu não conseguia Liberar o perdão Por muitas pessoas Que Às vezes Eu Era digamos assim Inocente Sabe Eu não tinha Feito nada Eu não conseguia Liberar o perdão Mas eu Comecei a me indignar Sabe Porque eu sabia Que aquilo dali Não vinha de Deus Eu sabia Que na hora de Deus Eu comecei a me indignar Contra Satanás E eu falei Que eu não aceitava Eu não aceitava Ficar assim Porque eu sabia Que Deus não estava Se agradando Das minhas atitudes E eu fiz um gestão E fiz um propósito Com Deus E para a honra Do Senhor Agora eu consigo Liberar o perdão E pedir perdão Verdadeiramente Glória a Deus Uma coisa É a gente pedir desculpa Desculpa Às vezes Quando a gente pede desculpa A gente fica tipo Tá, tá, ok Mas quando a gente pede perdão A gente se sente mais feliz A gente se sente convicto Que aquela pessoa Está realmente arrependida Sai um fardo, né? Exatamente Sai um fardo Sai um peso Exatamente É bastante A gente vê bastante situações Assim como tu falou Esse fardo, né? Muitas vezes A gente trabalhando Com os jovens Aí fica Bem um moço E com a outra moça É sobre a situação Mas eu já não te pedi perdão Já não Porque não Mas eu já O perdão não traz amnésia, né? O perdão Quem perdoa esquece, não O perdão faz a gente A gente pode lembrar Daquela situação Mas não mais Com aquela Aquela tristeza Aquela amargura Porque nós perdoamos Aquele ato Que nos feriu Não tem mais aquele efeito, né? Então não é Quem perdoa esquece Quem perdoa Perdoa Aniquila mesmo Aquele erro Aquele erro Não tem mais efeito, né? Então é esse o perdão Que a gente procura ensinar Para os jovens Aconteceu bastante vezes Mas eu já te pedi perdão Disso Mas não Mas eu ainda estou chateada E é uma situação Que vai Então a gente instrui Então os moços As moças A buscarem A revelação do Senhor Como tu falou, né? Sim Que ser usado As mãos do Senhor Não é garantia de salvação Nós temos que ter O amor E o amor gera o perdão Exatamente Glórias a Deus Uma carta Louva o Senhor novamente Que você seja alcançada Por este louvor Aleluia Continuaremos falando Deste tema Aleluia No decorrer deste programa Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Deus Tremendo Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno O seu perdão A dor que passou Meu Rei E meu Senhor Sempre o adorarei Amarei Com amor Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno O seu perdão O seu perdão A dor que passou Meu Rei E meu Senhor Sempre o adorarei Com amor O meu amor O Filho do Homem Me libertou Verdadeiramente 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 Posso erguer Minhas mãos ao céu Levantar Levantar a minha voz E adorar Levantar a minha voz E exaltar Levantar a minha voz Só pra dizer Livre eu sou Aleluia Glória a minha voz Glória a minha voz Glória a minha voz Glória a minha voz Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno Do seu perdão A dor que passou Meu Rei E meu Senhor Sempre o adorarei Com amor O Filho do Homem Me libertou Verdadeiramente 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 Posso erguer Minhas mãos ao céu Minhas mãos ao céu Levantar a minha voz E adorar Levantar a minha voz E exaltar Levantar a minha voz Só pra dizer Livre eu sou Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Aleluia 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 Eu sou livre Eu sou livre Deus pela sua vida Armadriana Armadriana Guimarães Arã Também Glória a Deus Cachoeira Cachoeirinha Não tem muita gente Nossa Bastante Glória a Deus A todos que estão nos assistindo Aleluia A todos os pedidos de oração A irmã Natielle A irmã Natielle Ricardo Amém A irmã Sara Sara Deus o Senhor abençoe Que o Senhor alcance a todos Que estão nos assistindo Glórias a Deus Isso aí Em unidade Irmão Jeremias Glórias a Deus Líder ali Na nossa congregação Canarinha Glórias a Deus Pastor Mauro Também Pastor Mauro Pai da Sarinha Aleluia Sempre também apoiando a juventude Glórias a Deus Glórias a Deus A Cachoeirinha Já tem o bordão Avivamento até o arrebatamento Mas também unidade Glórias a Deus Unidade Sempre unido Unidade até o arrebatamento Cada um apoiando A cada departamento Glórias a Deus A gente fica feliz com isso E a gente tem visto isso Tem visto esses resultados Que a União Feminina Tanto Infanto Ensino Juventude Glórias a Deus Entender essa visão Que é o trabalho Em prol do crescimento Do reino do Senhor A gente fica feliz com isso Glória a Deus Glória a Deus Preparado uma palavra Em irmã Tayane Vamos lá Em 1 João No capítulo 1 Evangelho de João 1 João 1 João 1 João 1 João Capítulo 1 E o verso 9 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Deus está neste lugar E Deus está aí onde você está Nos assistindo Glórias a Deus Aleluia Seja alcançado pela presença do Senhor Aleluia Aleluia Como podemos dizer Como podemos dizer Como podemos ver Como podemos ver Aqui nos fala Que a gente Que sem nós confessarmos o nosso pecado Como havia falado anteriormente Sem a gente confessar o nosso pecado a Deus Ele é fiel e justo Como a palavra diz Para nos perdoar e purificar o nosso pecado Aleluia E toda a injustiça Que muitas das vezes Acontece alguma situação Um exemplo Quando alguém entra em disciplina Os irmãos Perdoam Alguns irmãos Perdoam E o pastor perdoa a igreja Principalmente Deus Deus perdoa Porque a gente sabe Que aquela pessoa Se arrependeu realmente Do seu pecado E Deus Ele Ele Concede o perdão Foi concordado ali na igreja Foi concordado no céu Exatamente Exatamente irmão E Então Deus Concede o perdão E muitas das vezes Sempre tem alguma pessoa Que fica Ali Ah Mas aquilo é errado Ah Mas o que aquela pessoa fez Nossa Meu Deus Não tem Sem cabimento Como se fala Sim sempre tem Sempre tem alguém E Essa palavra Diz E muitas pessoas Ficam com isso No coração Por causa de uma pessoa Que comete injustiça Que não Que acha que não tem Que aquela pessoa Não merecia o perdão Por causa de uma pessoa Muitas das vezes A gente fica Com aquele Com aquele sentimento No nosso coração De que alguém Não nos perdoa Mas a gente tem que saber Que Deus Ele nos perdoa Ele nos concedeu O perdão Aleluia Então por mais Que as vezes Por mais que as vezes Alguém Não Praticou Injustiça Conosco A palavra de Deus Aqui está dizendo Que Ele nos purifica Purificará De toda a injustiça Contra nós Aleluia Glórias a Deus Aqui agora Que a irmã falou É verdade Que achei essa palavra E Ainda vos digo Aqui em Evangelho de Mateus Capítulo 18 Versículo 19 Ainda vos digo Se dois de vós Concordarem na terra Cerca de qualquer coisa Que pedirem Isso lhe será feito Para o meu Pai Que está no céu Aleluia A igreja concordou A igreja aceitou O perdão Então nós Como ovelhas Do Senhor Servos obedientes Devemos nos calar Aleluia Diante da situação E aqui também No evangelho de Mateus Capítulo 18 Em versículo 21 Também tem a pergunta De Pedro Pedro sempre com Suas perguntas ali Eu me encanto muito Que nem tem Para onde iremos nós Pedro tem muitas dúvidas Quem são as mesmas Que nós Sim Jesus fala para ele Que eles podem seguir Ele fala para onde iremos nós Isso é outro assunto Abordado Mas me chama muito a atenção E aqui também A pergunta de Pedro No versículo 21 Capítulo 18 Versículo 21 Então Pedro Aproximando-se dele Disse Senhor Até quantas vezes O meu irmão Pecará contra mim E eu perdoarei Até sete vezes Pedro já estava Meio aborrecido De estar perdoando E Jesus lhe disse Eu lhe digo Que até sete vezes Mais da Até setenta vezes Sete Aleluia Glória a Deus Não é que teu irmão Vai pecar contigo Que tu vai contar 490 vezes Então está ali Tu já pegou comigo 489 491 Deu para ti Acabou Não te perdoa mais Não Jesus quis explicar Que isso aqui É uma soma infinita Não Tu vai perdoar sete vezes Mas setenta vezes sete Vai perdoando Perdoando Porque Pedro Já tinha um temperamento Mais bravo Pelo que a gente vê No decorrer das escrituras Que Pedro já Estava meio aborrecido De estar perdoando Porque ele falou Até quando meu irmão Vai pecar contra mim Como Já estava meio Meio brabo ali O Pedro Aleluia Sim Pode falar Pode falar Essa palavra Eu até estava vendo Em casa E eu lembrei De uma situação Que Eu tinha Às vezes Eu sou Como pode ser Às vezes Eu sou meio Merda às vezes E Acontece E daí Tinha uma pessoa Que ficou muito impaciente Comigo Tá E ela E ela Ela falou pra mim Pra mim abrir A palavra Ela pegou Ela falou pra mim Pegar minha bíblia E abrir Nesse capítulo De Mateus Evangelho de Mateus No evangelho de Mateus E eu Eu abri Essa palavra E isso foi De encontro no meu coração Com outra coisa Que não tinha a ver com esse assunto Sim Algo que era particular meu Sabe Sim Que encontra Outras situações E Deus falou muito forte comigo Sobre Esse Sobre Né Sobre essa história de Pedro Falando com Jesus Que a gente Não importa quantas vezes Nosso irmão Erre conosco A gente tem que Emitir o perdão A gente tem que perdoar Que É a mesma coisa Não importa quantas vezes Nós pecamos Deus sempre Deus sempre Ele age Age com amor Conosco E emite o perdão Para a gente Que nem a palavra Muitas das vezes A gente fala Que a gente tem que agir Como Jesus Agia Da maneira que Jesus Agia Então Quantas pessoas Quantas vezes Jesus poderia ficar Amargurado Com várias situações Que ocorriam Com ele Quantas vezes Jesus poderia pensar Pai Mas não Isso eu já não aguento mais Isso não Isso Acabou 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 a cota Como muitos dizem Sim Terminou E Isso foi muito Ao meu dia a dia Também Hoje Quando eu li essa palavra Quando eu lembrei dessa palavra É Porque O perdão Ele é um benefício Para o ofensor Mas ele é um benefício maior Para a vítima Sim Tipo se eu fui ofendida Mas quando Eu libero aquele perdão Eu sou maior beneficiada nisso Porque Falta de perdão Ela é como uma prisão Fica preso naquela amargura Fica remoendo Porque Quando a gente não perdoa A gente fica lembrando do ato Que fez a gente nos chatear ali E aquilo ali vai criando uma raiz de amargura Que só o sangue de Jesus Só reclamando o sangue de Jesus E quem perdoa Tira esse faro Arranca aquilo ali E não combina Não tem nexo Nós sermos amargurados E sermos templo do Espírito Santo Ao mesmo tempo Né Porque o Espírito Santo Mora numa casa limpa Aleluia Nós temos que estar limpos De toda amargura Purificado Purificado É verdade Todo sentimento que não vem Da parte do Senhor Aleluia E a falta de perdão Ela produz essa falta De cura interior Mas quando O Espírito Santo Senhor Entra Aleluia Como esse óleo ali Sobre as Dez Virgens Que era a presença do Senhor A presença do Espírito Santo Ela vai Ele A presença do Espírito Santo Sobre nós Vai tirando Todo o resíduo Vai limpando os cantinhos ali Tudo que não vem Da parte do Senhor Todo ressentimento Toda amargura Cai por terra Aleluia E o nome do Senhor É glorificado Então Nós agradecemos a Deus Né Porque nós temos alcance A esse perdão Aleluia Nós entendemos o que é O setenta vezes sete Que não é apenas Quatrocentos e noventa vezes Que teu irmão vai Loquear lá Que nem diz o outro Te incomodar E tu vai somar ali Já me incomodou Quatrocentos e oitenta e nove Quatrocentos e noventa Acabou Não Mas a misericórdia do Senhor É infinita sobre nós Aleluia Glórias a Deus Irmã Cálita Louvo o Senhor Mais uma vez Nós que continuamos Aleluia Depois vamos estar lendo mais Da parte do Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia 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 Seja o louvor Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Aleluia Aleluia Glória a Deus Pelos séculos Minha alma Seja forte Seja forte Ao que está assentado No trono No trono No trono No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Seja o 믿 Glória a Deus Aleluia Toda honra E toda glória Para Ti Jesus Seja o domínio Pelos séculos, os séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia forte 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 Poderoso Deus Oh Espírito Santo Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia forte Minha alma anseia forte Glória a Deus Glória a Deus Ele vem Se você precisar de um fiel companheiro Ele vem Se você está cansado e abatido E oprimido sem poder andar Ele é fonte de água, é sombra Pra você descansar Aleluia Você diz eu sou fraco Não vejo saída Ele diz eu sou forte Mudo a tua vida Você chora, ele enxuga Seu pranto e refaz A esperança perdida Você vem Você vem com a fome Ele vai com o pão Você tem um problema Ele tem solução Você é quem precisa Ele é Jesus Que lhe estende a mão Quando você clama Ele é quem te atende na hora da dor Tem a cura Tem carinho, afeto e amor Não esquece Um segundo sempre está por perto E cuida de você Onde ele chega Manda a morte ir embora E a vida traz A tristeza e a angústia Troca pela paz Você vem cheio de pele Vai cheio de poder De poder Pra você Você vem cheio de pele Vai cheio de poder Aleluia Aleluia Você diz eu sou fraco Não vejo saída Ele diz eu sou forte Mudo a tua vida Você chora, ele enxuga Seu pranto e refaz A esperança perdida Você vem com a fome Ele vai com o pão Você tem um problema Ele tem solução Você é quem precisa Ele é Jesus Que lhe estende a mão Quando você clama Ele é quem te atende na hora da dor Tem a cura, tem carinho, afeto e amor Não esquece um segundo Sempre está por perto E cuida de você Onde ele chega Manda a morte ir embora E a vida traz A tristeza e a angústia Troca pela paz Você vem cheio de pele Vai cheio de poder Quando você clama Ele é quem te atende na hora da dor Tem a cura, tem carinho, afeto e amor Não esquece um segundo Sempre está por perto E cuida de você Onde ele chega Manda a morte ir embora E a vida traz A tristeza e a angústia Troca pela paz Você vem cheio de pele Vai cheio de poder De poder Pra você Você vem cheio de pele Vai cheio de poder Glória a Deus Glória a Deus Pra você Você vem cheio de pele Vai cheio de poder Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Irmã Cálida Deus abençoe sua vida Posso continuar sendo usada Na área do louvor Grandemente Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vamos com fé O Senhor vem cheio de poder Aleluia sobre nós Glória a Deus Eu quero te convidar Você que está nos assistindo As irmãs que estão aqui Evangelho de Mateus Capítulo 18 Versículo 23 em diante Aleluia Aqui também tem uma Uma parábola Que o Senhor Jesus Falou Achei bem importante Sobre o perdão Aleluia Logo após a pergunta De Pedro Até quantas vezes Devemos perdoar Nosso irmão Aqui também tem Uma palavra Que o Senhor responde Ele como uma parábola Aleluia Glória a Deus Evangelho de Mateus Capítulo 18 Versículo 23 Glória a Deus Aleluia Portanto o reino Do céu É semelhante A certo rei Que quis acertar Contas com seus servos E começando a acertá-las Foi-lhes apresentando Um que ele devia Dez mil talentos Porém não tendo ele Como que pagar Ordenou-se o Senhor Que fossem vendidos Ele, a sua esposa Seus filhos E tudo o que ele tinha E que o pagamento Fosse feito Então o servo Se prostrou e o adorou Dizendo Senhor Tem paciência comigo E eu em tudo Te pagarei Então movido De compaixão O Senhor Do servo Soltou E perdoou-lhe A dívida Saindo porém Esse servo Encontrou Um dos seus conservos Que lhe devia Cem denários E lançando mão dele Tomou-o pela garganta Dizendo Paga-me o que tu me deves Então o conservo Caindo-lhe aos pés Pediu-lhe Dizendo Tem paciência comigo E eu tudo te pagarei E ele porém Não quis Antes lançou-o Na prisão Até que pagasse a dívida Vendo pois Os seus conservos Que foi feito Entristeceram-se muito E foram contar Ao Senhor Tudo o que tinha feito Seu Senhor Então chamando-lhe Diz Senhor Seu Senhor Então chamando-lhe Diz Servo perverso Perdoei-te Toda aquela dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu Igualmente Ter compaixão Do teu conservo Como eu também Tive misericórdia De ti Indignado O seu Senhor Entregou-os Atormentadores Até que ele pagasse Tudo o que ele lhe devia Assim também Meu Pai Celeste Fará convosco Se de coração Não perdoarem Cada um As ofensas Ao seu irmão Amém Aleluia Tremendo né É uma parábola Que já fala Diretamente Conosco Aleluia Eu fiquei pensando Na situação Ali do versículo Até eu anotei Até eu anotei aqui Do versículo 34 Parece Indignando-se Se o seu Senhor Entregou-os Os ortomentadores Até que ele pagasse Tudo o que ele devia Aquele que não libera O perdão Aqui como a palavra fala Eu acredito que o torturador Ali hoje Nós vemos São demônios Que ficam lançando Amargura Lançando sementes Malignas E a alma Acredito que vai secando Naquela amargura Terrível ali Porque O perdão A orientação Do Senhor A orientação Do Espírito Santo Não foi seguida E ali como a palavra fala Foi lançada Ao atormentador Glória a Deus E assim A gente viu Porque Ele suplicou Que a palavra nos fala Que ele devia Bastante E o seu servo Demia bem menos A quantia Então ele necessitava De um maior perdão Aleluia Ele necessitava Ele que tinha mais culpa E suplicou ao Senhor E o Senhor Teve compaixão dele Aleluia Mas ele não teve compaixão Daquele que devia Muito menos pra ele E isso É A hipocrisia A hipocrisia Porque se não somos Lavados Remisos Sem Jesus Não temos intimidade Com o Senhor Não somos morada Permanente dele Somos hipócritas E ali Enxergamos só Aquilo que nos causa dano Mas não enxergamos O dano que causamos Então O Senhor abre Os nossos olhos Espirituais Aleluia E o ressentimento A questão ali Eu vi Um ditado Um dizer Que é como Um copo de veneno Todos os dias Tu vai tomando Uma gotinha O ressentimento A amargura A culpa A falta de perdão Vai te matando Todos os dias Porque todos os dias Vai matutando Vai pensando Naquilo ali Vai gerando E vai nos distanciando Da presença do Senhor Que o Senhor Tenha misericórdia Em nossas vidas Aleluia Tem mais alguma palavra Em Mateus Amém Em Salmos No capítulo 86 E o verso 5 Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Que nos diz assim Pois tu Senhor És bom E pronto Pronto a perdoar E abundante Em benignidade Para com todos Os que te invocam Eu até vim falando No carro Sobre Sobre Invocar Aqui a palavra De Deus diz Invocar Significa Se aproximar Chegar mais perto Clamar Clamar E O que eu falei Também Nós estamos falando Que Às vezes Quando a gente Não consegue Simplesmente A gente tem No nosso pensamento Que a gente tem Que perdoar Porém No nosso coração No nosso sentimento A gente não consegue Perdoar E o que a gente Precisa fazer A gente precisa Buscar a Deus Que é Invocar A gente precisa Se aproximar Mais de Deus A partir do momento Que a gente Começa a ser Íntimos de Deus Quando a gente tem Intimidade com o Espírito Santo De Deus Fica fácil De a gente fazer As coisas Fica fácil De a gente Perdoar o nosso irmão Fica fácil De a gente Não ficar Como a irmã disse Como está ali Na parábola Que ele ficou Acumulando Ele ficou com rancor No seu coração Não conseguiu Perdoar Uma quantia mínima Que ele devia E aqui diz Que nós devemos Se aproximar Mais de Deus E como Deus Ele é bondoso Pronto Para nos perdoar Deus está ali Todo momento Não importa Aquilo que nós Estamos passando Não importa O momento Que nós estamos Não importa Nem o lugar Seja na escola Seja na rua Não importa o lugar Onde nós estivermos Se a gente Perceber Que nós erramos Que nem muitas vezes Acontece situações Que a gente faz E depois de um tempo A gente Estrala Na nossa cabeça Aquilo eu fiz errado Como que eu vou pedir Perdão para Deus Ah, mas eu vou pedir perdão Para quando eu for na igreja Mas daqui uma semana Eu vou na igreja Não, não importa o momento A palavra de Deus Diz que Deus está prontamente Para nos perdoar Aleluia Ele está ali Para nos perdoar Não importa o momento Pode ser até Um pensamento Porque Deus Ele é um dos que Sonda o nosso coração E ele conhece Nossos pensamentos Não importa A forma que a gente falar Deus conhece Que nem o pastor Carlos Alberto Quando ele louva a Deus Ele louva algumas línguas E Deus entende Todas as línguas Não importa Se a gente Não importa Se a gente peça Perdão para Deus Em português Espanhol Em inglês Não importa Se a gente pede perdão Para Deus Em pensamento Deus ele reconhece Porque ele sabe Do nosso coração Sim Deus ele não é Homem para Deus não é homem Que nem se a irmã Falar algo para mim Eu não vou saber Se tu Se está realmente 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 arrependido Realmente arrependido Mas Deus ele conhece O nosso coração Porque Porque muitas das vezes É fácil Quando alguém chega Para a gente A gente nos pede perdão Pender e pedir perdão Sim Aleluia Glória a Deus E é o que a palavra Fala também Que um coração Quebrantado É algo que atinge O Senhor E para termos o perdão Precisamos ter um coração Quebrantado Aleluia E quando a gente pede perdão E quando a gente pede perdão Eu pesquisei O que era perdão Amém O que era perdão E diz que a gente se aproxima Da pessoa Quando a gente pede perdão Com alguma coisa A gente se aproxima novamente Da pessoa Sim Já aconteceu uma situação comigo Que eu fiz uma coisa errada E eu pedi perdão Para aquela pessoa E a partir do momento Que eu pedi perdão Para aquela pessoa E a pessoa viu Que eu estava arrependida Ela aprontamente A situação que eu estava Com aquela pessoa Mudou O clima mudou Porque Eu realmente estava arrependida Daquilo que eu fiz E aquela pessoa Entendeu o meu lado Ela viu A minha situação E viu Que entendeu O meu lado também Assim como Eu entendi Que eu estava errada Entendi o lado da pessoa Ela A pessoa Entendeu Que o meu O meu perdão Era um perdão sincero E novamente Eu me aproximei da pessoa Até tem em Efésios Vamos ver Amém Glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus Glórias a Jesus Continuamos falando Sobre perdão Essa graça Não merecida Mas que o Senhor Nos concedeu Aleluia Favor não merecido Misericórdia do Senhor Sobre nossas vidas Aleluia Glórias a Deus Em Efésios Qual capítulo? É Efésios 2, 13 Glórias a Jesus Aleluia Que o Senhor Cada dia mais Nos dê Corações perdoadores Corações Voltados A misericórdia Do Senhor Aleluia Glórias a Deus Efésios 2, 13 Mas agora Em Cristo Jesus Vós que antes Estejais longe Já pelo sangue De Cristo Chegaste perto Porque Ele é a nossa paz O qual de ambos Os povos Fez um E Derribando Derribando A parede De De separação Que estava No meio Aleluia Na sua carne Na sua carne Desfez Inimizade Isto É A lei Dos mandamentos Que Constitia Em ordenança Para criar Em si Mesmo Dos dois Um novo homem Fazendo Fazendo A paz E pela cruz Reconciliar Amos Com Deus Em um corpo Mantendo Com Com ela As inimizades Aleluia Só até aqui Já podemos ver Que deixa claro Que a partir do momento Que a gente pede perdão Não simplesmente Para nossos irmãos Mas também Para Deus Quando nós estamos Arrependidos De algo que a gente fez A gente se aproxima Novamente De Deus Quando Uma pessoa Que está Voltando Para os caminhos Do Senhor Que estava Afastada De Deus Que não tinha Aquela comunhão Com Cristo A partir do momento Que ela Pede perdão Se arrepende De todo o seu coração Ela se aproxima Novamente De Deus Ela começa A criar uma nova história Um novo caminho Com Cristo Aleluia Um novo caminho Com Deus E começa Se aproximando De Deus Que nem O pecado Ele nos afasta De Deus Deus não se agrada Quando nós pecamos Mas Quando nós nos arrependemos Deus Ele perdoa Nossos pecados E nós novamente Nos aproximamos De Deus Aleluia Como a palavra diz Glórias a Deus E aqui Eu até anotei Ali que eu achei Bem interessante Eu estava Estudando Hoje a tarde E parei para pensar As nossas ofensas Não são nada Comparadas Ao que Deus Por nós Soportou Os nossos pecados Diante do Senhor Eu acredito que Nós O que nós Perdoamos Aqui Não são nada Comparados A quantia Às vezes De que nós Entristecimos Do Espírito Santo Durante o nosso dia Quantas vezes Pecamos Voluntariamente Sabemos que estamos Pecando Mas não ali E tem o pecado Aquele que é Involuntariamente Nem percebi Mas a graça O Senhor nos alcançou E nos perdoou A graça Mesmo nós não Lembrando de pedir perdão Mesmo nós não Correndo O Senhor Teve misericórdia E nos perdoou Aleluia Podemos chegar Ao trono da graça Glórias a Deus Eu achei tremendo Isso Como falei Na mensagem Primeiro falou Comigo Esse tema Achei muito interessante Que impactou A minha vida E glórias a Deus Que a irmã Tayane Acatou Esse pedido Aleluia A irmã Cali Também prontamente Veio louvar Acreditamos que o Senhor Tem algo mais Para ela também Logo mais Ela está Sofrido de novos talentos Ministrando a palavra Aleluia A irmã Tayane Louva a Deus Pela vida da irmã Tayane Acolhemos ela ali Nova convertida Aleluia Glórias a Deus Hoje ela dando frutos Um exemplo Na casa do Senhor Somos gratos ao Senhor Pela vida da irmã Tayane O Márcio fez quatro aninhos Quatro anos Olha aquele retiro de moças Marcante Glórias a Deus Aleluia Somos gratos ao Senhor Pela vida Pela decisão da irmã Tayane Glórias a Deus Gratos a Deus Pela irmã Cali Que está vencendo a si mesmo Sua timidez Está vindo louvar o nome do Senhor Aleluia Isso antes era indizível Para ela Mas agora ela já está Acatando a vontade De Deus Aleluia Glórias a Deus Temos também o jovem Irmão Mateus Que vai estar ministrando A palavra Aleluia Glórias a Deus Ele vai estar passando Aleluia Aleluia Irmã Calita Ora por ele Irmã Calita Irmã Tayane Muito obrigada Pela sua participação Irmã Tayane Eu que agradeço E que a palavra de Deus Possa ter ido De encontro A cada um Que ficou nos assistindo Até aqui Glórias a Deus Amém Muito obrigada Irmã Tayane Deus abençoe Amém Irmã Calita Pode estar orando Então Irmão Mateus Vai estar passando Aleluia Aqui é tudo ao vivo Não temos intervalo Aleluia Irmã pode chamar Irmão Mateus Amém Irmão Mateus Vai estar passando Irmã Calita Vai estar orando Aleluia E acreditamos também Glórias a Deus Firmemente Que o Senhor Tem revelado Uma palavra também Para o cérebro do Senhor Irmão Mateus Que vai estar aqui Ministrando Aleluia Na finaleirinha Aqui do nosso programa Acreditamos que Algo da parte do Senhor Ainda tem reservado Para nós Neste final de programa Que o Senhor Falou com Mateus E Mateus Vai transmitir para nós Esta mensagem Aleluia Glória a Deus Glórias a Deus Então já está aqui Conosco o irmão Mateus A paz do Senhor Irmão Mateus Paz do Senhor A todos os presentes Amém Glórias a Deus Irmão Mateus Louvamos ao Senhor Por ter aceitado O nosso convite Glórias a Deus Irmã Calita Vai estar orando Por tua vida Então tu vai estar Ministrando a palavra Para nós Amém 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 Senhor meu Deus E meu Pai Nós estamos diante Tua presença Aleluia Glória a Deus Mais uma oportunidade Que o Senhor Temos concedida De estar aqui De estar aqui Senhor Engrandecendo o teu nome Senhor Queremos te pedir Pai Que tu venha falar Senhor Que tua vontade Seja feita Sobre a vida dele Pai Deus usa a boca dele Senhor Para falar conosco Pai Coloca as palavras Na boca dele Senhor Usa a vida dele Pai Em nome de Jesus Amém Amém Que a vontade Amém Saúdo a todos os presentes Com a paz do Senhor Amém Aqueles que estão em casa Possivelmente Muitos debaixo Já das cobertas Devido ao horário Alguns quem sabe No trabalho Outros Na rua No meio de transporte Aonde que Aonde quer que estiver Esteja nos ouvindo Temos uma palavra Uma meditação Vinda de Deus Para você Amém Você que tem E possui o exemplar Da Bíblia Eu convido A abrir Juntamente comigo No livro de Mateus No evangelho Que escreveu Segundo Mateus Capítulo 19 Glória a Jesus Aleluia Aleluia Aqui é bem diferente Da igreja A gente fala Na igreja A gente fala Dá um barulho Às vezes uma criança Chora Glória a Deus Aleluia Aqui tu fala E Só tu se escuta É muito diferente Mesmo Seja bem vindo Nosso meio Várias oportunidades Surgirão Amém Livro de Mateus Capítulo 19 No versículo 29 Amém meus irmãos? Glória a Deus Amém? Aqui neste trecho Aqui neste trecho Que acabamos de ler Ele faz Faz menção A história do jovem rico Que a história nos conta Que era um jovem Que chega a Jesus Cristo Um moço E pergunta Senhor 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 Como é que eu faço Para alcançar A salvação Para alcançar O reino Dos céus E Jesus Sem hesitar Já replica Aquele jovem Olha Guarda os mandamentos Honra teu pai Tua mãe Obedece a minha palavra Basicamente isso Que Jesus fala Para aquele moço E Jesus Replica A Jesus E o moço Replica A Jesus Dizendo Olha Senhor De tudo isso Eu já tenho feito Mas ainda me falta algo O que eu faço Para estar perfeito Esta palavra eu lhe uso Para estar perfeito E Jesus então fala Bem Se queres ser perfeito Então Vai E todas as tuas posses Todos os teus bens materiais Tudo que tu tem Tu vende Tu vende e me segue Dá aos pobres Estuda aquilo que tu possui E me segue E a história nos conta Que o jovem Quando ele ouviu aquilo Ele se entristeceu E saiu Não seguiu a Jesus Possivelmente Não fez o que Jesus mandou Ele Por causa dessa Dessa desobediência Desta Deste apego Aos seus bens materiais Ele Possivelmente Podemos imaginar Se ele tivesse obedecido A Jesus Cristo Naquele momento E tivesse vendido Todos os seus bens Dados aos pobres E seguido A Cristo Possivelmente Podemos imaginar Que ele se tornaria Alguns dos discípulos Talvez Se tornaria um herói Da fé E Talvez Tivesse até livros Aqui na Bíblia Mas Ele já obedecia A palavra Ele conhecia Ele conhecia Os mandamentos Quem sabe Ele era uma pessoa Douta Inteligente Acima da sociedade Contrário Contrário ao mundo E no livro Podemos trazer isso Para nós A grande maioria Que está aqui Nos ouvindo Tem um conhecimento Da palavra Sabe o que é certo E o que é errado Quem sabe Muitos aqui Como todos nós Temos funções Dentro da igreja Temos escalas Podemos tirar escalas Podemos cantar No coral Vestir Quem sabe Uma gravata Assim como eu estou Hoje Tantos outros Assim fazem As moças Deixarem o cabelo Grande Usar saias Tudo isso É bênção Mas isso não é salvação Para alcançar a salvação É necessário O amor Todas essas questões Estéticas São consequências Da salvação Mas não é através disso Que tu alcança a salvação Aleluia Glória a Deus Aleluia E vendo Aquele Aquele moço Que faltou Com amor Ele estava Quem sabe Aquilo era muito importante Para ele E ele não conseguia Colocar acima de Cristo Que eram os bens materiais Ele queria obedecer Mas ele colocou Jesus Em segundo lugar E não tem como Alcançar a salvação Não tem como Alcançar a perfeição Colocando Cristo Em segundo lugar Nós vemos No evangelho de Lucas Capítulo 9 Versículo 23 Em que um fariseu Interroga Jesus Dizendo Senhor Qual que é o mandamento Mais importante De todos O que que eu faço Qual que é o mandamento Principal E Jesus assim Replica aquele fariseu Dizendo Olha O mandamento Mais importante É amar a Deus Acima de todas as coisas E o segundo mandamento Mais importante É amar o próximo Como a ti mesmo Maline Veja Veja Dois mandamentos Os principais Relacionados A amor E agora O que que é esse amor Que a gente tanto ouve Na palavra de Deus Que Deus é amor Que temos que amar O nosso próximo Que temos que amar O nosso inimigo Que amor é este Que tanto ouvimos falar Bem Se viajarmos Nos livros da Bíblia Vamos nos encontrar Com diversas passagens Que falam sobre o amor Mas podemos citar uma aqui No Novo Testamento No livro de 1 Coríntios Em que Paulo escreve No capítulo 13 Ele redige todo um texto Falando sobre o que é amor E lá ele escreve O amor tudo suporta O amor tudo sofre O amor tudo espera O amor não se ensoberbece E vai citando Diversas características Do que é o amor genuíno Podemos resumir O que é amor Amor é sacrifício Meu irmão Amor A Deus É tu estar disposto A abrir mão De algo que é importante Para ti Para um bem maior É por isso que Algumas traduções Do verso que citamos Aqui no livro de Colossenses Em vez da palavra Amor Dizem caridade É se doar Para algo maior O amor que Deus requer de nós É nós estarmos dispostos Eu não vou dizer Nós sairmos daqui Negarmos tudo o que temos Vendemos a nossa casa Vendermos os nossos bens materiais E viver simplesmente da fé Não Mas é sim estar disposto a fazer isso É estar disposto a quem sabe Abrir mão de um emprego Que te remunere muito bem Em prol de poder estar nos cultos É estar disposto a por exemplo Quem sabe Aos solteiros e solteiras Abrir mão de um relacionamento Em que tu vê que não é de Deus Para se aproximar de Deus Você nega a si mesmo Você nega a si mesmo Por um bem maior Que esse bem maior é Cristo Glória a Jesus Que esse bem maior é Deus Nós podemos ver O maior sacrifício O maior ato de amor Já feito na humanidade Não foi algum filantropo Doar milhões e bilhões Para instituições Não foi um ato entre casal Não foi uma declaração de amor Não foi um buquê de rosas Irmã Lini Que às vezes vemos esses atos de amor Entre os humanos Entre homens Que sim é normal Mas o maior ato de amor Já feito na humanidade Foi Jesus Cristo Morrer por mim e por ti Ele se sacrificou Este foi o genuíno amor E é esse amor Que Deus espera de mim e de ti Estarmos dispostos A nos sacrificar Por isso aqui Pela palavra de Deus A estarmos dispostos A um dia de calor A os homens A usar uma calça E não se vestir indecentemente Mas sim Como servos de Deus É abrir mão da própria vontade As moças Quem sabe Com suas vaidades Abrir mão das suas vaidades Para agradar um bem maior Que é a Cristo Glória a Jesus Aleluia Podemos exemplificar De outra maneira Também esta semana Aos que não sabem Eu trabalho em um comércio E é um bazar E lá vende diversos artigos Decorações Vende relógios também E no meio desta semana Entrou um Entrou um senhor Lá um rapaz Na verdade Entrou um rapaz Perguntando Se ele podia oferecer O serviço dele E ele estava Com uma mochila Cheia de doce Com umas trufinhas Com uns quindins E eu falei Claro, pode Fica à vontade Na hora tinha uns clientes Se oferece E se alguém comprar Tu sai com dinheiro no bolso Aí ele fez lá Fez o marketing dele Ofereceu Mostrou os docinhos Falou que estava Construindo uma casa E que era Estava vindo de um centro De recuperação Que tinha se casado E rendeu O marketing dele Foi bom Algumas pessoas Que estavam lá Compraram E ele ganhou Um dinheiro sim E quando aquelas pessoas Saíram Ele começou a olhar Na prateleira Que tinha alguns relógios De pulso E ele falou Olha Tu me consegue Fazer um desconto Para mim Eu não estou Com muito dinheiro Ele falou Eu ganho tanto Por docinho Uma quantia muito pequena Docinho Um, dois reais E o lucro É moedinhas O lucro E ele Perguntou para mim Olha Tu consegue fazer um desconto Aí o rapaz Escolhe aí E a gente faz um desconto Aí ele começou A olhar Ele Não Eu queria um feminino Porque hoje fazem Dois anos Que eu estou com a minha esposa Que a gente se casou E já queria mostrar A foto da esposa Ele falou Não, eu acredito em ti Não precisa mostrar não Aí começou a olhar Os relógios E eu ajudei ali Não, esse aqui é bonito As mulheres gostam mais De um rosê Assim, que é o que mais sai Aí ele Não, eu vou levar Esse daqui Esse rosê E perguntou Quanto é que sai o desconto Deu Não, com desconto A gente faz tanto Ele Olha Eu vou tirar do que eu não tenho Para dar isso aí Eu estou construindo uma casa E Quem sabe Ele É uma justificativa plausível Era um aniversário De casamento Era uma data importante Para os dois Mas ele também Estava construindo uma casa Quem sabe A recém começando Sua vida financeira Ele poderia simplesmente Não, eu não vou comprar E eu vou juntar dinheiro Para construir Terminar de construir A minha casa Mas Ele optou Por dar o relógio Ele pegou o relógio A gente colocou Numa sacolinha E ele começou A pegar o dinheiro Começou a botar A mão no bolso Pegou umas moedas aqui Pegou umas notas de dois Outras de cinco Outras de dez E até que enterou O dinheiro O que eu quero trazer Com isso, meu irmão É que Até Homens carnais Até eu e você Nós Nos sacrificamos Por amor De alguém Por amor Quem sabe Da sua mãe Do seu pai Se você é casado Da sua esposa Do seu esposo Você faz sacrifícios Assim como este homem Fez o sacrifício Ele Juntou todo o dinheiro Todo o lucro Que ele tinha ganhado lá E ainda mais Ele deixou lá No mesmo lugar Ele ganhou Tirou ainda De outras vendas Que ele fez Para comprar um presente Para sua esposa Ou seja Ele fez um ato de sacrifício Algo tão simples Mas que nós fazemos E que É este tipo de sacrifício É abrir mão Da minha vontade É abrir mão Da tua vontade Para servir algo maior Para um bem maior Aleluia E amar a Deus Só há benefícios Irmã Aline No livro de Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Tem uma promessa Para todos aqueles Que amam a Deus Genuinamente Aleluia Que se sacrificam Que estão dispostos A abrir mão Da sua vontade Para servir a Deus E Paulo escreve o seguinte Quem quiser acompanhar Livro de Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Porque todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus E caminham Segundo o seu propósito Então meu irmão Que está videologado Moço, moça Eu te convido A participar De uma oração Conosco aqui Pedindo um amor Pedindo um amor Genuíno Para com Deus Porque aí Todas as coisas Na tua vida Vão se encaixar Se você amar a Deus Acima de todas as coisas O plano ideal de Deus O plano que ele escreveu Para ti Para mim Para todos os que estão Aqui no estúdio Vai se realizar Porque tu está disposto A servir a Deus E não está Como um jovem rico Apegado nos bens materiais Aleluia Convido a todos aí Que estão do outro lado Da tela A orar conosco Pedindo mais amor O amor genuíno Para com Deus Senhor Deus eterno Pai Estamos aqui reunidos Mais uma vez Te pedindo Senhor Jesus Cristo Derrama do teu amor Sobre as nossas vidas O Senhor Por amor Das nossas vidas O Senhor Por amor ao mundo Deu o seu único filho Para morrer por nós Esse sacrifício Jesus não foi em vão Não permita Que façamos Vitupério Do teu sacrifício Mas sim Enquanto estamos Em vida Enquanto podemos De alguma forma Retribuir este sacrifício Jesus Levando uma vida De santidade De purificação Uma vida Jesus Segundo os teus estatutos Segundo a tua palavra Buscando não agradar homens Mas buscando agradar a ti Sabendo que se amarmos a ti Se estarmos dispostos A abrir mão De qualquer prêmio De qualquer merecimento Aqui na terra Somos aptos Para nos aproximarmos de ti E temos por promessa Como a tua palavra nos diz Te amando Tudo aquilo Contribuirá para o nosso bem Eu te peço Senhor Jesus Que o amor que vem de ti O amor genuíno Invada os corações Invada A vida de cada um Que está aqui nos ouvindo E que venhamos viver Em amor Cada dia Crescendo em graça E em conhecimento Tudo para a honra E a glória Do teu nome Senhor Jesus Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Por sua vida Irmão Mateus Glórias a Deus Por ter aceitado O nosso convite Aleluia Em unidade Glórias a Deus Estamos aí trabalhando Para o reino do Senhor Aleluia Deus continue lhe usando Aleluia Macali também Já agradeci Glórias a Deus Por sua vida também A você que nos assistiu Até agora Glórias a Deus Temos a certeza Que o Senhor Te alcançou Nesta noite Que tu fosses alcançado Pela graça e misericórdia De Deus Aleluia Esse foi o programa Da superintendência Ministério e restauração Da juventude E o nosso lema É Deus na frente Aleluia Deus abençoe Sua vida Amém Glórias a Deus 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 na frente Deus na frente Deus na frente Deus